Vejo ao acordar o sol nascer e me lembrar Tudo que eu havia me esquecido Desde o meu nascer quando comecei a respirar Sinto me esquecer de já ter sido Um que eu vi crescer entre longe e parte se juntar Um ao qual havia pertencido O eu que ao transcender se fez morar ao abrigar Todos que se veem aqui perdidos Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Encher a ser E se lembrar Que ao todo, todos nós Iremos retornar Florescer Ao caminhar Todos com suas cores Acendendo ao céu Unido aos montes Ao brindar Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Encher a ser E se lembrar Que ao todo, todos nós Iremos retornar Florescer Ao caminhar Todos com suas cores Acendendo ao céu Unido aos montes Ao brindar Florescer Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Renascer E se lembrar Que ao todo Todos nós Iremos retornar Florescer E caminhar Todos com suas cores Acendendo ao céu Unido aos montes Ao brindar Oh Oh Amém. Amém.